E vamos mais uma viagem Servicinho finalizado Não, não é assim, é... Eu pra mim já tava com isso na cabeça Pedi pra ele limpar aqui o bagulho Aí eu peço pra fazer mais alguma coisa, pra me cobrar mais um pouco Eu vou falar que tá mal feito e não vou pagar nenhum Tá ligado? Que pneu É ali, hein? Partiu o barraco Mais uma vez na night E mais um trampinho Finalizado Na companhia do Do Egg do Bola Do Egg do Bola Qual que é pra mão? Qual? Tu não ia fazer a cama auxiliar, meu? Isso não é hoje Quando que tu vai fazer? Acho que no feriado Acho que a mãe falou que tem aula junto Acho que não No feriado ela tava precisando em... Ficar em casa Não sei quando que vai ser Acho que é sábado Vira direita Vamos pra não querer? Vamos querer que na lomba é mais caro pra não ficar parado, né? É mais gastron, bê, mais... Que isso? Pra focar ali Pra que focar ali? Porque eu quero que foque ali, porra Aí, ó, já focou eu aqui, já, correto Ei, ei, ei Tá vendo, irmão Dias? Zé, buceto Ah, pegou na câmera, não viu? É, não vi Eu sei dar merda, tá focoando ainda, né? Tá pior, né? Ah, que doença que eu queria ter, né? Não, não pode ser bolo na cabeça Não, e aí, tinha uma mulher junto com ele, né? Reclamou ainda, né? Não sei se reclamou com nós, reclamou com ele Só tem uma música aquela? Eu só tenho aquela E não era se colocar, mas fica ruim Fica mais alto que nós Vai dar uma fechada aí pra pegar uma aerodinâmica Quando o carro vem de frente, se estoura a câmera Como assim? Estoura, Luísa Aham Aí só aqui perto fica normalzinho Ó, ônibus, tem LED, ó Vamos ver Vem que espreendidão isso aqui, né? É Tem uma pessoa que o cara nem vê Ó, tem LED, ó Estoura mais ainda Estoura os teus briscos, tá? Olha aqui Lembra aquele dia aqui? De volta? Fuga deles Nada deles Tudo nosso Tudo nosso Nada deles Aqui é fim, tá? Parece uma somuração Vocês bonitão aí Faz por cima Vou colar neles, ó Não, hoje já tá bem pertinho Já deve ter que ir no almoço Pra que ir? Só retratar tarde O que que é isso? Os últimos Mas só retratar mais os últimos Tá, e aí se tu Se tu tipo assim Vai lá e ganha Tu quer jogar no No que que tu quer jogar, meu? Vou comprar um bagulho lá O que que é, meu? Eu? É, na lotérica, meu Trê legal Vou comprar um trê legal, né? Se tu chega e ganhar Tu opera de novo a pena Se for tipo assim Uns dois mil Pra operar a pena Nem Nem fudendo Vai, eu vou operar? Não susto Sinaleiro aberto Os caras chupando uma barra Já pensou Vá voltar Que diz Que tu, né? Voltar a agafar Que dá mais show Esse é um banco Já dou show? É, vale, meu pai Banco já dou show Só tapa de qualidade Só efeito Procurante Tá ligado O que que é mapa de calor? O boleiro Fala assim, ó O cara foi acebado Agora eu vi o mapa de calor Do não sei quem ali Mas ele É tudo amarelo Assim, nada vermelho Aí agora eu vou ver o teu Aí ele Ai, então pera aí Já que tu vai ver o meu Ai, ai, minha mochila Não, protetor solar Ah, pra que isso? Não, que Perigo de tu ficar com Queimadoras de terceiro Nível É, quando tá vermelho Porque o cara tá correndo É, amarelo O cara tá tipo caminhando Tá trote Verde O cara tá caminhando Daí mostrou O guardinho O soldado Tá, agora vou dar um Vira esquerda Olha o Estante que a tia Vira esquerda Sai da chapa quente Depois de passar só na avenida Vira Vira Vai pegar frio mais E meter butina Olha os caminhões Tudo igual Meter butina Pé embaixo Pé na tauba Pé na tauba Típico de queimadoras de pé na tauba Tu marcou as pautileiras lá direitinho? É É O que? Marquei Por que? As pautileiras Bora Entrar Tudo bem Parece intenso Ele tá apontando pro posto aí O cabrão da troca O cara vê Que é Eu tenho que dar uma paradinha no posto aqui Porque eu Não Eu acho que é com uma figurinha da copa Que não consegue Tá Mais que um trampo Se a gente já tá com figurinha Tá bom Vivendo O que que é isso? Do levantador Paus louco para juntinho No bagulho Tudo junto Tudo aonde? Ah De tos De tos De tos 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 Que tus Tos Dois ou vai tão de um Se fosse assim Tão seriam xampus Que é a direita Xampu também Não sei Por que que ele se escreve Com um SH Né? Ali do lado do 1 tem Ó Botar ele no bagulho de elétrica Meu carro é elétrico Não Aqui não é de elétrico O verde é elétrico Eu não quero botar ele no verde Quero deixar aqui Quero esticar o fio até Não querer mais Tá Vai lá Na correria Dá o cartão E lá vai o gordão Ó lá Vai dar um pavê né Figurinha Que ele quer Dá um pausa aqui Na volta Se o gordo não estiver comprando Coisa pra comer Eu mudo meu longe Olha ele Ó lá 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 Ó lá